Sempre te busco nos meus sonhos, com o mesmo desejo de sempre, de te amar sem pressa e de te beijar lentamente, com muitos desejos, com muito, muito amor. Procurei e confesso palavras bonitas para falar nesta mensagem de amor para você. Procurei em dicionários, em minhas gavetas, nas gramáticas, mas eu confesso mais uma vez que não pude encontrar a definição exata do meu sentimento por você. Não adianta, meu bem, disfarçar. Eu rastejo em sua direção seus encantos. Ah, porque quero te morder, me embriagar de seu amor. Se meus lábios, ah, meus lábios, eles querem te beijar. Seu néctar, desejo provar. Meu bem, quero me deleitar em teu corpo. Quero que se entregue a mim, pois te procuro em meus sonhos. Apago as luzes quando vou me deitar e acendo na hora da saudade. Te chamo pelo nome. Minha vida, até que eu adormeça, pensando em você, imaginando você do meu lado, na cama, iluminando o caminho, pra que eu encontre o teu seio, teu ventre, teu amor. Minha vida, quero a eternidade de paixão ao seu lado. De tanto te querer, penso somente em você, em nós. Nada é segredo, tudo, tudo é revelado, tudo se alimenta de nossos horizontes perdidos no tempo, guardados na luz do nosso querer. Te amo tanto, amor meu, meu brotinho. Quero ter você não longe, mas pertinho de meus encantos, meus carinhos. Agora sinto tanta falta do seu beijo com sabor de nostalgia. Volto no tempo, quando éramos criança, e não imaginávamos que um amor assim nos alcançaria, nos causando arrepios que correm por todo o nosso corpo. Como em dias de frio e de inverno, preciso amor da doçura dos teus lábios, quando me dizem palavras ternas de amor, quando me beijam, me sugam, me consomem, me deixam louco de desejo, de prazer. Teus beijos, teus lábios, tua boca, quero em meu corpo. Deixa-me tocar de leve nos teus lábios, porque hoje sinto falta do sabor suave de tua boca. Se eu pudesse, se eu pudesse, a minha vida seria vivida em um só momento ao seu lado eternamente. O meu destino preso ao destino dos nossos corações que vivem no espaço da paixão, nossa paixão. Meu mundo, meu universo em você, no teu ventre. Escolho entrar de corpo, alma, coração. Escolho entrar em você, te sentir e fazer te sentir o quanto adoro amar você. Como eu te quero, tu que me faz sonhar, crescer, realizar meus sonhos, meu vício. Essa paixão que me dá prazer, um amor que não tem fim é viver em você. Fazer amor, sinto sua falta. Quero você aqui, agora, neste momento. É possível ou não é possível? Você quer sentir esse amor dentro de ti, minha bela menina. Minha bela flor, sua beleza me estompeia, minha flor de lótus. Meu brotinho, meu docinho, meu desejo mais puro que realizo ao arrancar de você. Não só suspiros, não só sua roupa, arrancar de você seus medos, trazer o prazer. De cair de boca, matando o desejo, a sede de teu prazer. Quero seu corpo pressionado no meu. De corpo e alma viver esse amor, que sinto tua falta. Falta da temperatura que ferve, que cresce, que aumenta, que queima. Como um vulcão, na erupção do desejo, do prazer, de tanto te querer. Ah, eu adoro amar você. Não tem como disfarçar, meu amor, que eu rastejo em sua direção. É sério. Quero te morder, te beijar, saborear, provar do teu veneno. Me deliciar em teu corpo, ir até o paraíso. E voltar mais uma vez. Viver no nosso universo, nosso mundo de prazer. Esta mensagem pode até fugir da expressão, mas reflete. Todo o amor que eu sinto por você. Através de minhas ações, do meu amor, do meu carinho. Saiba que você é a luz do sol que ilumina a minha vida e a minha estrada para o paraíso. Nunca se esqueça disso, meu mais doce anjo do amor. O que sinto por você é maior que qualquer coisa que já fui capaz de sentir na vida. É impossível de explicar. Essa razão, essa paixão, esse desejo, esse fogo que arde, queima. Ah, meu amor, quero te sentir agora. Simplesmente te amar. Meu coração é seu. Minha dona, dona de mim. Como fazer essa mensagem de amor sem ser brega? Sem utilizar de jargões piegas, ignorando nossos olhares. É impossível, meu amor. Encontrar-me ao acaso contigo. Me diz como escrever versos sem te imaginar. Se meu corpo não consegue esperar. E meus olhos que te seguem todos os dias. Pelas ruas, pelos vidros, pelo centro de cimento. Tento ser modesto, abstrato. Nesses moldes tão escassos da sociedade. Mas, amor, transborda em coisas bregas pra falar do meu amor por você. Pois eu grito neste acontecimento sublime do amor. Ah, é tudo que eu quero. Que você seja dona de todos os meus momentos. Minha preciosa mulher. Eu te quero há muito tempo ao meu lado. Aqui comigo. Não te quero somente como seu amigo. Mas, muito mais. Como seu amante. Seu amor. Seu tudo. Eu quero que mesmo por um breve instante o suficiente pra mim, nesse mesmo silêncio. Te dar a entender tudo o que eu quero saber que eu amo em você. Quem sabe até tocar o seu coração, meu amor. Um pouco além da nossa razão. Quero te escrever poesia. Quero te escrever poesias, poemas de paixão. Quero te escrever poesias, poemas de paixão. Dizer a ti tudo o que sinto e quero. Mas não basta apenas isso, pois eu tenho muito mais sorte de ter você comigo. Nem de ouvir a sua voz maravilhosa de corpo. Ah, minha mente se esvaiace, se devaneia. Fica demente se não fosse esse amor. O tanto que precinta por você, nesse meu pobre coração. Que crer que possa existir, meu sorriso ri de amor. Meu bem, meu tudo. Você consegue perceber no som da minha voz. Toda a falta que você faz aqui do meu lado. Permita-me amá-la tanto assim como eu te amo agora. Mais do que tudo. Minha musa, meu todo. Sim, meu bem. Você é tudo em minha vida como se eu orbitasse você. Tu és meu planeta. E eu, um mero cometa que vai em sua direção. Na explosão de te encontrar. Nesse amor que se renova. Tenho medo, a verdade. De não estar à tua altura. E transmitir a ti toda seiva. Tu, meu amor. O néctar que detecta a mais linda flor. Na correnteza da tua saliva. Seu doce mel. Seu doce mel. O mel de tua língua. Seu doce mel. 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 Onde vamos. Seu doce mel. 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 amante amado, tua boca me leva a loucura, teus gemidos calam meus sonhos, pois não consigo pensar em mais nada, apenas sentir os momentos abrasantes, os toques suaves e sensuais que me enlouquecem, me alucinam, me encantam, você consegue me sentir em você e eu me entregando, eu sou ousado, um sonhador, com você em meus braços, teu corpo é meu, meu desejo é seu, vem amor, adormeça em meus braços, amanheça ao meu lado, mas vem, vem me amar, ser amada, ser desejada, minha dona, minha vida, minha musa preferida, quero tempos e mais tempos ao teu lado, nada é o suficiente, pra calar esse silêncio, ensurdecedor, minha dona, minha vida, diz a mim como escrever esses versos, sem ser tão brega assim, falar de amor, sei que é piegas, mas não podemos ignorar, nossos olhares cruzados, apaixonados, que se encontram, se buscam, se imaginam, nossos corpos que não conseguem esperar, não, não conseguem, meus olhos te seguem, sempre, te buscando ao acaso, nesse mundo abstrato do amor, quero te usar, te fazer minha mulher, neste acontecimento ímpar, único, quero você, que sejas a dona, do meu mais puro prazer, te amo, meu bem querer, minha vida, mais uma vez, me ouso, sonhar com você, sentir você, se entregando a mim, em meus braços, teu corpo, tudo meu, meu desejo, tudo seu, te peço, vem adormeça em meus braços, e amanheça, ao meu lado, vem meu amor, vem me amar. Amém. Amém.